E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Essa cara de sono aqui é porque ontem ficamos aí no TeamSpeak até muito tarde Resolvendo as coisas de uma parada muito bacana pra vocês, né? Bom, seguinte, pra quem... tem muito público novo aqui no meu canal, Days of Legends E não viram que ano passado eu resolvi... eu conquistei, vai, digamos assim O maior sonho da minha vida, né? E qual que era o maior sonho da minha vida? E era o maior sonho da minha vida mesmo Desde que eu tenho, sei lá, desde que eu sou muito novo, se não me engano, desde que eu tenho uns 10, 11 anos de idade Eu voltava da escola andando, né? Da escola pra minha casa Eu voltava andando e eu sempre passava na banca, todo mês, todo mês eu passava na banca Que ficava no meio e eu comprava a Nintendo World Eu tinha o Nintendo, então eu acompanhava os lançamentos, acompanhava os jogos e tal, saber de tudo Pela revista da Nintendo World E é muito engraçado, inclusive, porque por várias situações a Nintendo World foi muito importante na minha vida Quando eu era mais novinho e eu conheci, por exemplo, o Pablo na BGS Que hoje trabalha na IGN E o Pablo fez um dos sorteios que eu ganhei da Nintendo World que mudou a minha vida Que fez eu me apaixonar por Pokémon, por exemplo Enfim, né? Mas a Nintendo World foi realmente uma revista que marcou bastante a minha vida E uma das coisas que mais marcou a minha vida na Nintendo World, eu lembro que era a edição do mês de... Eu lembro que era a edição do mês de junho e julho, se não me engano Não, duas revistas, duas ou três que preparavam, aliás, que preparavam e cobriam toda a E3, né? E eu ficava encantado com aquilo, né? Eu lembro que eu olhava na revista e eu via os locais que aconteciam E eu via as fotos, eu via videogame, aquele monte de gente E eu ficava assustado de como que a galera gostava de videogame pelo mundo E de como existia um evento tão foda quanto a E3, né? E durante muitos anos da minha vida eu sonhei em ir pra E3 um dia Mas era um bagulho muito distante, né, mano? Quando você é muito novinho, você só fala Caralho, quero ir pra lá um dia Nossa, mas é fora do país, né? Quando eu era mais novo, não era tão comum essa ideia de viajar pra fora do país também A minha família não tinha condições financeiras tão boas Mas eu já sonhava em ir Depois de velho, depois que eu arrumei o meu primeiro emprego Eu decidi que eu ia pra E3, né? Eu falei, cara, se eu juntar aqui, juntar aqui, economizar ali, economizar ali Eu consegui ir pra E3 E foi o que eu fiz Foi o meu foco da minha vida de trabalho Aí eu fui pesquisar, né? Sobre a E3 E eu descobri que era um evento que você não vai lá, compra o ingresso, entra e já era, tá ligado? É um evento que ou você é expositor, ou você é convidado, ou você é imprensa E eu fiquei abismado E aí foi aquele pânico de tipo Caraca, tá aí uma coisa que eu nunca vou alcançar na minha vida Eu nunca vou pisar na E3 E eu lembro que foi frustrante por um momento Mas também há um tempo eu entendi a situação Mas foi meio triste Porque realmente é uma parada que eu queria muito Era um assunto que eu queria muito realizar E aí, graças ao YouTube, graças ao canal Graças a vocês que me seguem, que me acompanham ano passado Eu consegui ir pra E3, né? Por causa do YouTube Como mídia, né? O que é muito engraçado E muito, muito mágico na situação toda E agora é engraçado Porque todas as minhas lembranças que eu tinha da infância De sonhar de ir pra E3 E de lembrar disso tudo Foram substituídas pelo momento que eu passei de carro Pela frente do Los Angeles Convention Center E é igualzinho as fotos, sabe? Tinha um painel gigantesco do COD E aquela feira maravilhosa E tudo ali é videogame Tudo ali é novidade Tudo ali tem um monte de máquina pra você jogar E pra você testar Quer dizer Eu tive a impressão mais incrível da minha vida Eu tava ali dentro do carro Eu olhei assim pra direita e eu arrepiei Se você não seguiu o canal do ano passado ainda Eu vou deixar um link aí na descrição Que vai mostrar alguns vídeos aí Que eu tive na E3 do ano passado Foi minha primeira cobertura Completamente inexperiente Sem manjar nada Mas eu acho que foi muito legal o feedback O retorno Porque ano passado foi o primeiro ano Que teve bastante youtuber em E3 E vários tipos de cobertura diferentes Eu acho que ficou bacana pra caramba Também tem a parte da viagem de Los Angeles E tal Que foi muito legal E aí esse vídeo hoje é pra anunciar Mais uma vez Pra fazer que nem a Nintendo World fazia Um mês antes Mais ou menos um mês antes Aliás, menos de um mês antes Avisar que eu estarei na próxima E3 De novo Mais uma vez eu tenho que agradecer A você que assiste esse vídeo A você que deixa o seu joinha Se você não fizesse isso Se você não me acompanhasse Se você não comentasse Eu não ia alcançar uma parada tão mágica E tem um especial na minha vida Junho é o mês que eu mais espero do meu ano Por causa da E3 Ano passado foi tudo meio que de sopetão A Rockets me ajudou muito ano passado Eu não vou esquecer disso nunca Porque eu cheguei totalmente em pânico Pra Rockets Os caras compraram o meu projeto de cobertura E me ajudaram com toda a estrutura que eu precisei Então Existem patrocínios Existem parcerias Mas o que a Rockets fez por mim Foi uma parada meio mãe, sabe? Então eu nunca vou esquecer E acho que é sempre legal de falar Então esse ano Eu não vou com vínculo nenhum com a Rockets Mas eu nunca vou esquecer Do que a Rockets fez por mim ano passado A Rockets foi uma das coisas que idealizou o meu sonho, né? E são parceiras que eu quero levar pra vida inteira E eu queria trazer a melhor cobertura esse ano pra vocês Eu posso falar que esse ano vai ser a melhor E3 de todas Pelo menos no que se disse com o conceito YouTube A gente tá indo com uma galera insana Eu não vou falar quem é Eu vou deixar o pessoal anunciar Quem que tá indo Quem que vai Não sei o que Mas eu posso garantir pra vocês Que vai ser extremamente divertido A gente vai ter uma cobertura insana E eu tô muito empolgado mesmo com a E3 esse ano Eu acho que vai ser Vai ser coisa de louco assim Sério Vamos ter cobertura Lógico Vai ter a parte da viagem Vai ter a parte de zoeira com a galera Vai ter rolê Mano Vai ser insano Na moral Eu tô muito empolgado Eu tô contando as horas pra ir pra E3 E mais uma vez eu tenho que agradecer vocês Galera Muito obrigado Eu espero de verdade trazer a melhor cobertura possível Esse ano eu tô indo com outro ritmo pra E3 Tô indo muito antes Tô indo muito mais preparado Tô indo com planejamento Não é uma viagem de férias É uma viagem de trabalho É uma viagem pra trazer o melhor conteúdo pra vocês E eu quero trazer o posicionamento diferente do jornalístico O jornalístico vai focar naquela parte mais formal da coisa E eu faço questão de trazer a experiência Pra que você se sinta na E3 comigo Eu sei o quanto que isso é importante É incrível, sabe? A sensação de você estar passeando e tal E eu já acompanhei a outra E3 pro YouTube também Então eu realmente faço muita questão De trazer um conteúdo que você se identifique Que você olhe E que você consiga suprir a sua curiosidade De como é, de como é entrar De onde vai o crachá Do quanto você anda Do que você come, sabe? Eu realmente quero trazer um guia completo de E3 É uma parada muito bacana mesmo Porque vai que um dia existe outra feira Tem a Games Compra E tem várias feiras que dá pra gente ir E eu quero realmente trazer a experiência da E3 Que eu acho que é a grande referência do bagulho Ao máximo pra vocês Beleza, mano? Então muito obrigado mais uma vez pelo apoio Só vamos E de comentário Vamos fazer uma brincadeira? Deixem seus palpites aí Quem que vocês acham que vai Eu posso dizer que vai muito youtuber da hora, malandro Só no avião Já tá insano O avião que a gente vai já vai tá Insano Sério E aí lá Então puta que pariu Mano Vai ser muito irado Vai ser muito irado Meu Deus Tô contando os dias aqui Queridos Ó Eu embarco dia 10 Tá? Então Não, eu embarco dia 9 Então a partir do dia 10 Não, dia 10 não Porque eu vou chegar A partir do dia 11 Do mês que vem Já vai ter conteúdo dia 3 Aqui no canal Só vamos fim É nóis, molecada Muito obrigado mais uma vez Um beijinho No popote de vocês Na navega direita Depiladinha Que tá tatuadinho ali ó Batife Melhor cobertura da E3 É uma tatuagem grande? É, mas é só uma letrinha pequenininha Show É nóis Um beijo Tamo junto Vamos ver 3, moleque É nóis Valeu Fui